Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e estamos de volta pra jogar mais um joguinho pra vocês Chamado Undermine, que é basicamente um Minecraft só que só da parte de combate nas minas, né? Que negócio, né? Aí você compra um Minecraft na Deep Web Não, mentira, é um jogo que parece ser muito legal, é um jogo que tá em early access ainda A música é bem legal, você controla o bigodinho aqui, ó E parece que é um jogo daqueles roguelike, você entra na mina, vai fazer aventura, morre e quando você volta, você volta um pouquinho melhor Você tá vendo aí, né? Que tá jogando de mineiro aí, e aí vai morrendo, é tipo o respaldo Minecraft também Vamos então começar, não, será que está, tem língua? Língua, língua, língua English, tem português, opa, temos o português, português, né? Todo mundo faz em português, menos a Nintendo, né? Porque é muito difícil botar legenda, muito difícil contratar a empresa fazenda A empresa índia aqui que tem 50 centavos no banco conseguiu, mas vocês, não Eu sempre vou falar isso, tá? Eu sei que eu sempre falo isso, mas eu sempre vou falar Até a Nintendo colocar os jogos em português Vamos embora Jogar, vamos entrar na caverna, vamos ver do que se trata esse jogo, parece muito divertido Ó, cair na mina aí, eu tenho um passarinho? Você aí fora Entra aqui agora mesmo Espiar, tem que apertar Parece uma estante, não, não, não O que que é isso? Ah, tem um mago louco! Camponês, tal tarefa importante pra você Ah Como você já percebeu, essa mina está sendo atormentada por terríveis terremotos Preciso que você entre na mina e encontre a fonte dos tremores Ok Tem mais uma coisa Nosso ferreiro está desaparecido, sem ele a forja fica inativa Se você vai mergulhar fundo no Undermine, precisamos de alguém pra forjar novos equipamentos Enquanto o ferreiro e a fonte dos tremores Agora vá, camponês Leve essa chave, desbloqueie a entrada da mina, não me deixe na mão Muito obrigado E eu bato com os caras na picareta mesmo Ah, eu louco! Eu tenho a picareta bumerangue Espera, camponês Pega o diário na mesa Que diário? Esse aqui? Ok Até falta descobrir o diário O tab abre Ah, tá bom Temos o nosso equipamento Olha, interessante isso aqui Bestiários, inimigos Maneirinha, hein Mantenha esse diário com você Consulte se estiver procurando a resposta pra pergunta Ok O que que é isso aqui? Desbloquear Ah, tá Espiar Tá, isso aqui é o que? Laboratório? Eu bati na porta Baba Alquimista Vai embora, tá fechado Tá bom, então não pode ser agora E aqui tem o que? Não sei, o que que é isso Dá pra quebrar isso aqui? Dá Opa Quero itens Espiar Ah, é a forja A forja tá fechada Porque o ferreiro tá sumido Então vamos lá Tem um recado aqui Ih, essas comidas aqui Não Wallery é o nome do meu Espiar Não entre Já era, irmão Bora Parece bom Um gráfico bem bonitinho E eu tenho um periquito comigo Você tá vendo ali? Mina de ouro 1 Vamos lá Mina de ouro 1 Ah, tá O espaço pula Beleza Não Ih, rapaz Tem que pular com uma certa antecedência Ó, o rato Mata o rato Mata o rato Matei o rato Isso aqui o que? Olha só Eu tô com o homem do saco aqui atrás Cheio de ouro Quero Passar esse ouro não Temos uma chave ali Pô, essa Eita Pressione R Pra soltar uma bomba Ah, tá É pra mostrar que eu Muito bem Ih Pensei que ia cair Mais bomba Não caiu não Me enganaram Bom Tudo bem Eu tenho a chave Desbloqueia Vambora Tem um mosquitinho ali O que é isso aqui? Pressione O ctrl Ah, tá Muito bem Beleza Matei Cuidado com os pilfers Eles são ladrões Eles roubam ouro Que porra Cara é essa, irmão? Sai fora Sai daqui Eu estou roubando meu dinheiro Ah, tá vendo Quando eu vejo o bagulho Com ouro aqui Eu pego o dinheiro Sai fora Sai fora Tá, eu posso subir Subir tem um baú Opa Coroa Coroa da rainha Aumenta o dano Para arremesso Tamanho do balanço Velocidade Ele vai botar Tá bom Dá pra eu descer mais Boa sorte, camporejo Bora Esse foi o primeiro andar, né, famoso tutorial Parece divertido, eu gostei Eu gosto de jogos assim, né Ó, dinheiro Sai fora Esses bichinhos, toda vez que tem ouro, eles vêm pegar meu ouro Sai fora Sai fora, sai fora Eles roubam meu dinheiro Ó o slime, ó o slime Eita O cara, o slime não morre não? Morre, morre, mas é forte Pô, preciso de uma chave ali Tem esquerda e direita, vamos pra esquerda É, tem uns ratos que são mais bolados aqui Eita, eita, calma aí Muito bem Muito bem Ó, é, pra baixo tem um Tem um bicho ali, vamos ver o que que tem aqui Ah, quem é você? Ah, lojinha, lojinha Sai fora Isso aqui é o que? Poção de purga, remove maldição é uma benção, é Pernil de presunto Pô, nem tenho dinheiro pra isso Meio caro, hein É, eu tenho que vir Assim, esse jogo eu acredito que é muito melhor jogar de controle, né Eu tô jogando mal no teclado Porque você tem que ficar apontando pra onde vai, né O que que é isso aqui? Nada Tá bom Então esse aqui é o vendedor Esse aqui lembrou É um Lembrou o Inter the Gungeon um pouco, né O que que nós temos aqui em cima Ó o ferreiro aí, ó Meu, 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 meu Eu sou o ferreiro Muito bem Desci pra pegar os cogumelos Quando dá aqueles tremores Que causou desabamento Eu tenho receita farmacêutica pra ele Então obrigado por tirar daqui Hummm Muito bem Muito bem Então já, primeira missão feita Liberamos o ferreiro Propósito, se você conseguir isso Gira que compra aquela picareta A picareta é melhor, ó Eu tenho dinheiro já Tá, mas isso aqui é o que? Bota a Juweiland Hummm Tá bom Vamos comprar esse aqui então Muito bem Minha arma agora evoluiu Uh Eita Tem bagulho de óleo aí e tal Tá Muito bem Resolvido aqui Agora a gente tem, né Um bagulho Dá pra ir subir ou dá pra ir pro outro lado Vamos subir Ah não Oita Muito bem Morto Opa Caiu Cara, que é muito chato esse vídeo, cara Ele rouba sempre Vem roubar o meu dinheiro O que nós temos aqui em cima Que é pra descer mais? Tá, aqui já é pra descer Mas Eu tenho uma chave Então eu vou Eita, eu tremou Caramba, muito legal esse jogo É baratinho, cara Tá no Steam Ah, tem um baú ali Eu vou usar E lá Tem um pernil From Hell O que que é isso? Não, caldo salamandra Chance de cinerar Opa Agora eu posso Botar fogo nos inimigos Opa Calma aí que tem dinheiro Boa Isso é fora Sempre que cai ouro Vem esses bichatos pra cacete Tá Aqui nós temos mais alguma coisa Ó os morcegos aí Opa, outro baú Opa Aí sim Que bichato, cara Rouba meu dinheiro Muito bem Recuperei minha vida Ué, peraí Eu não tô vendo minha vida recuperada Sai fora Sai fora Vai roubar meu dinheiro não Bichato Vamos lá, pra baixo Muito legal, hein Beleza Vai fora Sai fora Opa, a chave Boa Calma aí que brotou Ih, fechou Eita Hum, tomei Nossa, tira muito dano Bom, vamos lá Ah não Você viu que eu Opa, outra chave Nice Meu passarinho me ajuda A pegar o ouro Porque esses bichos E olha lá Ah, precisa de uma chave especial O que é esse, cara? Feiticeiro me enganar Pra vir aqui embaixo Ih, ele era outro mineiro Feiro de bombas Hum, beleza Tá bom, assim que der Eu te salvo Vamos abrir aqui Opa, a bota louca O que essa bota faz? Caminho no ar? Pô, mas sinceramente Eu acho que podia alterar o boneco, né, cara? Ia ser bem mais legal Se eu alterasse o boneco Dá pra quebrar isso? Tipo, ah Pegar a bota nova A bota fica no personagem Jogarlexis Talvez tenha Mas realmente No Jogarlexis Isso aqui tá muito bem polido Eita Mímico de rochas E a boss Nossa Ah não Nossa É, não Esse boss é muito forte Pro meu gosto, cara Eu tô me dando Eu tava longe Nossa Impossível Vou morrer Eita Cara Ele não fica bolado Nossa Tô com 3 vidas Eu tenho que ficar esquivando É Eu tinha que pegar o jeito dele Ah não Nossa Nossa Eu morro Eu dropo tudo O que acontece Quando eu morro Ah não Meu passarinho Pega O que o meu passarinho fez O passarinho Leva embora Não leva embora nada O que acontece Ó Anímigos derrotados Relíquias encontradas Esquemas recolhidos A ouro mantido Eu mantenho uma parte do ouro Cara Muito maneiro Esse Minecraft Tipo Web Crazy Ó Camponês Tem algo pra você Peraí Eu vou Eu vou Hã? Entra aqui Camponês Vai ser o Joseph Wood É outro cara O que que você tem pra mim? Hum Camponês voltou Alguém novo Muito bem Juntei alguns itens especiais Entendi O canário garante Que vai ser passar Da frente Que aconteceu o fim Tem pata lagartixa Pegou a distância Óculos Vejo o nome Vindo desse inimigo É Saleiro Aumenta a eficiência Da comida Interessante E aí cada vez Que você morre Você vai avançando Um pouquinho A biblioteca Tá fechada ainda Provavelmente Aí agora A gente tem O ferreiro Ó lá Aí você tá com Um pouco mais alto Quer dizer De qualquer forma Obrigado por ajudar A sair Pode criar relíquias Olha que interessante Essa lua faz o que? Mandou pra Ataca à distância Aumenta a vida máxima Aí muito maneiro Cara Que isso Aumentar o alcance Do arremesso Legal Saco de retalhos Perca menos ouro Da morte E aí eu acredito Que isso aí Sejam mudanças permanentes Provavelmente né Aí as relíquias E tal Vamos criar Ah eu não tenho Eu não tenho Essas Pera essa bota De wayland Faz o que? Eu não tenho Esse bagulho roxo né Quebra espinhos Tá Galera Muito maneiro Muito maneiro Eu recomendo É um joguinho Que deve dar Pra você ficar Jogando aí direto Muito bem feito Bonito Divertido Acho que no controle Deve ser bem melhor Pra jogar isso aqui Eu tô jogando Más TK Mas acho que no controle Vai ser bem melhor Bom gente é isso Muito obrigado Todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever Vídeos novos todos os dias Vários horários Até a próxima Com mais um jogo Mais um vídeo Valeu